Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fábio aqui. O objetivo desse vídeo é apresentar brevemente a bibliografia da disciplina. Vamos lá? Eu organizei três materiais para adaptar a esse estilo de ensino remoto. Uma apostila elaborada por mim, um documento da Embrapa e o programa estatístico-biostático que a gente vai utilizar durante a disciplina. Todos eles são os documentos eletrônicos e vocês podem obter gratuitamente. O primeiro documento é a apostila teórica. Ela tem como objetivo apresentar de forma resumida as técnicas experimentais nas ciências agrárias, onde eu apresento principalmente exemplos direcionados à área florestal. E esta apostila será disponibilizada no formato PDF para vocês lá no CIGA da disciplina. A segunda bibliografia é um documento da Embrapa de Costa, intitulado Técnicas Experimentais Aplicadas Ciências Agrárias. E eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem o PDF. Então, basicamente, o autor disponibiliza de forma objetiva e prática todos os conceitos da estatística que são aplicados à experimentação nas ciências agrárias. E a terceira e última referência é o programa estatístico-biostático. Então, é um programa gratuito que vocês podem obter através deste link, que eu vou colocar também na descrição do vídeo. E, ao mesmo tempo, eu vou apresentar como vocês devem fazer a instalação caso tenha dificuldades. Logo em seguida, eu vou publicar um outro vídeo sobre os procedimentos de instalação. Então, o software que atende a estudantes de graduação e pós-graduação, além de diversas análises estatísticas, ele tem diversas opções gráficas também. São cerca de mais de 210 testes estatísticos que vocês podem utilizar de forma bem tranquila. Além disso, ele fornece um manual e PDF, que é praticamente um livro de estatística. E, após realizar a instalação, vocês podem acessar esse manual do programa BioStat facilmente. É só vir aqui em Ajuda no menu superior e aí, em seguida, vai aparecer uma opção que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E é só vocês virem aqui no menu superior em Ajuda, Ajuda do BioStat. Ele vai abrir uma janela solicitando para você abrir o manual no formato PDF. E, finalmente, você tem acesso a todas as informações do programa BioStat. Tanto informação teórica, como também atividades práticas de como utilizar o programa BioStat. Ok? E aí, pessoal, eu gostaria de abrir um parênteses aqui também, que é a indicação ou sugestão de outros livros. Logicamente, a gente está numa situação adversa agora, onde as bibliotecas estão com acesso restrito. Mas eu gostaria de informá-los sobre o material que eu utilizei para preparar as aulas. Que é esse livro de Andrade e Ogliari, Estatística para Ciências Agrárias e Biológicas. E também esse livro de Experimentação Vegetal de Stork e Colaboradores. Ok? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!